Um espaço voltado para a inovação e construção de soluções criativas no setor público que permitam o desenvolvimento de políticas públicas e serviços mais eficientes para os cidadãos. O Laboratório de Inovação em Governo, o Genova, lançado hoje, fica na sede da Escola Nacional de Administração Pública em Brasília e a ideia é que atue em parceria com órgãos de governo em várias áreas. O laboratório já começa uma série de desafios iniciais dentre eles uma parceria com a Anvisa, com dois objetivos um de ajudar a acelerar uma fábrica de ideias, um laboratório de inovação também ajudando a multiplicar essa visão inovadora no espaço público e um procedimento de aceleração de processos para aprovação de produtos. A criação do Genova é resultado de uma parceria entre os governos do Brasil e da Dinamarca. O Laboratório Nacional é inspirado no modelo dinamarquês que desde 2002 desenvolve projetos inovadores para a gestão pública. O Genova não poderia surgir em um momento mais propício para todos nós. De um lado, temos o cidadão cada vez mais mobilizado em torno da necessidade de melhor oferta de serviços públicos. De outro lado, temos o Estado com a urgência de gerar soluções rápidas, econômicas, escaláveis e efetivas para os problemas cotidianos como parte do grande desafio de fazer nosso país progredir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.